Imagine criar um clone para esconder da sua família que você sofre uma doença grave. É o que acontece no filme O Canto do Cisne. Mahashala Ali vive um homem com os dias contados, resultado de uma doença sem cura. Ele esconde o sofrimento da mulher e do filho. O diretor conta que a ideia veio de uma série de experiências trágicas que ele viveu na vida real. Quando algo assim acontece, especialmente quando você não recebeu um bom adeus, eu acho que isso me afetou e eu estava meio que navegando o mundo, constantemente pensando sobre o que aconteceria se alguém que eu amava passasse, ou o que aconteceria com a minha família se algo acontecesse com mim. Mahashala Ali é também co-produtor. O elenco tem ainda Naomi Harris, Glenn Close e Aquafina. O irlandês Benjamin Cleary, de 32 anos, escreveu e dirigiu O Canto do Cisne. O primeiro filme que ele escreveu e dirigiu, há cinco anos, ganhou o Oscar de melhor curta-metragem. O filme Stutterer, ou Gago, mostra a vida romântica de um rapaz que se sente isolado do mundo por causa da deficiência na fala. Ganhar o Oscar abriu portas, mas não eliminou todas as dificuldades para conseguir fazer O Canto do Cisne. Como dificil, ou talvez não era dificil, era para conseguir o filme fazer? O desafio que você enfrentou quando você enfrentou aqui? Oh meu Deus, como muito tempo temos que ter? Olha, eu acho que eu fui feliz que meu short filme tinha feito bem, então eu tive a chance de escrever um script e conseguir ter visto. Mas foi uma história tão difícil. assim, eu fiz a live機, de um, cinco anos para escrever, eu acho que, foi um, era muito pessoal e muito difícil para ir embora. Mas também, algo de líderes com diferentes timelines, o presente, o passado, o passado. O que tem uma lota complexidadee para o passado, então foi difícil. E aí, eu acho, tudo bem, foi difícil, entamente, se torna a criar um filme tão ambito por sua primeira vez a primeira filme O Canto do Cisne é o primeiro longa-metragem do diretor. Foi uma grande mudança para quem estava acostumado a fazer um filme com duração de 12 minutos, fazer agora um filme de 112 minutos. Porque eu imagino que você tinha uma ideia, mas quando você está fazendo isso, o que surpreendeu você o mais? É uma ótima pergunta. Eu acho que filmes são muito bom para aprender a sua craft. E porque meu filme foi feito com dinheiro sem dinheiro e tudo isso, foi uma muito difícil process. E então, isso me ensinou em uma maneira de se preparar para algo maior. E em termos de o que surpreendeu me o mais, eu não acho que você pode se preparar para se preparar para se preparar para o set. E aí, tudo isso. E aí, 200 pessoas, e tudo isso. E aí, tudo isso. E aí, todo mundo está olhando para você para você e ideias. E aí, grande stars estão lá. Mahershala, Naomi, Glenn e Aquafina. E aí, tudo isso. E aí, tudo isso. E aí, tudo isso. E aí, tudo isso. Vai ser uma coisa enorme, overwhelming que foi tão grande e difícil de enfrentar. Mas, na verdade, você toma isso de vez por vez, lentamente, e você passa por isso. E aí, você, de repente, você, de repente, managed a chegar lá e não ficar mais overwhelmed, e, de fato, fazer ótimo trabalho. E, você sabe, quando você fica feliz, como eu estava, para trabalhar com esses funcionários fenomenal, eles, de repente, surpassam o que você poderia imaginar para os rôos todos os dias, que é uma coisa bonita. Não, eu não gosto disso. Você acha que eu gosto disso? Deve dizer que eu não sou eu. Porque você não sou eu. Você não sou eu! Você não sou eu!